Olá, meu nome é Alceu Fernandes, sou estudante de Direito na Universidade de Brasília e membro do Observatório da Justiça Livre. Eu estou aqui para dialogar um pouco com vocês sobre o meu projeto As Violações de Direitos Humanos durante a pandemia de Covid-19 e sua relação com a desigualdade sócio-urbana no Instituto Federal, um estudo de caso. Essa apresentação é parte do Congresso de Iniciação Científica da UNB e do Instituto Federal. Mas para começar nossa conversa, é preciso colocar algumas questões iniciais. A emergência sanitária de caráter global, intensificada a partir de março de 2020, aprofundou crises em diferentes naturezas, natureza econômica, natureza política, natureza social, e impôs instituições muito sérias nas populações consideradas vulneráveis. Isso provocou uma reação jurídico-normativa por parte dos poderes, do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, aqui no Instituto Federal. Essas foram estratégias que auxiliaram na proteção das populações vulneráveis frente à pandemia de Covid-19. O primeiro questionamento que aparece é o seguinte, será se essa reação jurídico-normativa realmente causou impactos consideráveis para as populações? Aliás, mais que isso, será se todos os vulneráveis foram contemplados? É nesse contexto que vale lembrar que a expansão urbana de Brasília sempre foi caracterizada por condições socioeconômicas muito complicadas, impactos ambientais e muitas desigualdades. Esses espaços que são identificados como periféricos, ocupações, cortiços, favelas, passaram bem ao largo das recomendações de higiene e isolamento que foram necessárias para a contenção da pandemia. E esse fato evidencia o risco que os bolsões de pobreza urbana, os quais, além de não viverem com a típica violação de direitos básicos, também passam a ser focos de propensão de disseminação do novo vírus. Nesse sentido, o objetivo geral desse trabalho é analisar a evolução normativa do Instituto Federal, que foi dedicada lá em 2020, durante todo o ano, no contexto da pandemia de 2019, para que a gente possa avaliar esses instrumentos legais e jurídicos como formas de redução dos quadros e degradação dos direitos humanos. Para fazer esse levantamento, nós contamos com a metodologia interdisciplinar, na qual referências teóricas, revisões de literatura, do urbanismo, da geografia, do direito, da sociologia e da antropologia urbana dialogaram simultaneamente com as descrições empíricas de caso concreto. As fontes primárias, nesse caso, foram 639 normas dos três poderes, as quais foram retiradas de um portal chamado Sistema Integrado de Normas Jurídicas do Instituto Federal. E aí, nessa tela, nós delimitamos o conjunto de campos e atores que foram associados a essas respectivas práticas jurídicas, políticas e sociais. Para análise situacional da pandemia, a gente utilizou prioritariamente os boletins quinzenais que foram gerados a partir do projeto Pré-Pidemia, que é um observatório sediado no Instituto de Geografia, aqui da UNB, cujo objetivo foi realizar uma cartografia dos impactos sociais, ambientais e econômicos na sociedade brasileira durante a pandemia. Mas também nós associamos os dados encontrados nos boletins aos relatos das mídias locais, das mídias nacionais, bem como portais acadêmicos especializados como os boletins de direitos da pandemia e também os relatórios produzidos pelo lado Cidade da USP. Mas para analisar qualitativa e quantitativamente todas essas normas, a gente precisava de um parâmetro de referência. Então, a estrutura explanatória adotou como norma referência as resoluções da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que foram lançadas em 2020. Nós também utilizamos outras instituições complementares do Sistema Integrado das Nações Unidas. A partir dessas recomendações, o que se realizou foi uma comparação cartográfica normativa a fim de evidenciar os pontos de diálogo, convergência e divergência, entre o ambiente normativo legal, aqui do Distrito Federal, e também as normas internacionais. O mapeamento jurídico normativo que levou em consideração todo o ano de 2020 evidenciou defasagem no padrão local de proteção dos direitos humanos. Identificamos as simetrias entre as recomendações das normas internacionais frente às locais, notadamente nos seguintes tópicos. Na proteção de populações de rua, na garantia da igualdade educacional das populações mais pobres, na garantia de segurança da moradia frente aos despejos e também de remoções forçadas, na garantia econômica para trabalhadores de base, os quais permaneceram circulando em maior situação de risco. No campo da repartição de competências, a gente poderia destacar uma grande produção de normas locais. Isso foi catalisado pela ausência de coordenação da União, a qual se manteve bastante distante de diretrizes organizativas. Se bem que o Supremo Tribunal Federal, na ADI 6341, tenha considerado que a adoção de providências frente à pandemia é de responsabilidade concorrente, ou seja, a União pode e também deve participar em alinhamento e coordenação das unidades de federação, isso não aconteceu. Em alguns casos, é muito importante destacar que, notadamente, em matéria de remoções e despejos, houve um conflito de competências muito grande entre o Poder Executivo e o Legislativo. Nesses casos, a atuação de órgãos de defesa, como o Defesa dos Direitos Humanos, como a Defensoria Pública, foram muito importantes, foram fundamentais, no asseguramento de medidas protetivas. Então, chegamos às conclusões finais. A expansão acelerada da pandemia foi proporcional às consequências sociais e econômicas sentidas aqui pela população mais vulnerável de Brasília. Aqui na cidade, a crise sanitária revelou uma face... em campo político, muita disputa entre os poderes legislativo e também executivo. Houve uma instabilidade das medidas de contenção promovidas pelo governo, e elas foram fortemente influenciadas por setores econômicos e também pela empresaria do local. Nesse sentido, especialmente na primeira onda, a administração pública, nós podemos constatar, que não criou ferramentas normativas adequadas para fortalecer a vigilância e a biossegurança, especialmente nas regiões mais periféricas. A gente precisa ressaltar que a inflação normativa, mais de 600 normas apresentadas em números absolutos, não significa mais direitos. Isso ficou claro, já que muitas normas do poder executivo, elas importaram menos direitos, especialmente em matérias de remoção. Isso foi bem grave. O poder judiciário, nesse caso, funcionou como um lugar de contenção das disputas normativas, enquanto os outros dois poderes disputavam ali quem dominava o mundo das competências. Mas também foi possível observar o fortalecimento de frentes de resistências por parte de órgãos de defesa dos direitos humanos, como a defensoria pública e também os movimentos sociais. Muito obrigado por ter chegado até aqui. O quadro de referências completas estará no relatório. Aqui são as referências preliminares. Se você tiver alguma dúvida sobre essa pesquisa ou se quiser ter acesso ao relatório completo, mande um e-mail para alceufcneto.com Tchau, tchau.